É galera, beleza? Tamo aqui no São Francisco de Paula, ó, maquininha do bosqueto, do seu Hamilton Bosqueto, galera ali tudo aguardando a cargarada, ó, de trucão do amigo pé de pano, juntamente o Japa, quem conhece o Japa aqui, motorista do pé de pano. Salve galera! Cabelinho na régua, bonitão, ó, deixa eu andar na boa pinta, né? Tá bom, tamo aguardando aqui, ó, carregando bag hoje, galera, pelo jeito vamos ficar rodado, porque as cargas que tá saindo, tá carregando tudo suja, pra levar pra outras máquinas lavar, já tá vendendo direto da rosa, não tá lavando, já fiquei ontem esperando, segunda-feira, hoje é terço, segundo dia esperando, e, sei lá, diz que hoje vai carregar uma carga só, lavar a carga de truque. Vagar, caminhão do, do Sombra mesmo, que é da, da, da máquina, ontem carregou bag, falam ter que carregar bag, tá feio pra nós poder trabalhar. Deu uma paradeira todo lado, no Rio Grande tava saindo muita carga, agora parou, parou, tá saindo, pelo que eu vi nos grupos, saindo muito Guarapava, e batata é desse jeito, é difícil do cara acompanhar a safra, né? Tem época que sai, sai demais no lugar, você tá lá do outro lado, quando começa, inverte. Tá bom, piazada, vou ver se eu pego uma carona com os caras, eu vou lá pra roça, lá mostrar pra vocês, carregamento lá na roça, que aqui tá devagar. Estão carregando uns bag aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aí o povo tá, tá bravo comigo, não postei mais vídeo, galera, tá devagar mesmo. Eu queria poder postar todo dia, mas não tá dando, né, porque trabalhando pouco, trabalhando pouco, e daí você parado vai, vai começar a postar o quê, né? Esses vídeos assim, falando coisas que não tem nada a ver. Mas, que nem eu falo, temos que fazer uns videozinhos bons, pro povo não desanimar, se for pra postar qualquer coisa, fica chato, né? Tá bom, galera? Vamos ver o que vai dar daqui pra tarde, sair as cardinhas, eu mostro pra vocês aí. Aí, ó, esse caminhão tá vindo da roça, esse caminhão vem da roça, passando pros caminhões aí, esse não sei pra onde vai. Vem de bora. Filhado dele, que choco passa carne. Chamando dele, tá ali. Aí. Deixa eu virar aqui. Aí, galera, galera da batata. Ó, esse tá procurando a Tereza Cristina também, ó. Ah, bicha! 33 no Truque. Aí vai, ó. Que queima aí, galera? Só carga pequena saiu. Essa aí vai pra São Paulo, carga pequena também, não deu pra mim. Olha só, o cavalinho é feito. No Truque. E aquele ali, ó. Aparecendo bastante esses dafi, galera, os caminhões. Top. No Truque. Aí, ó, galera, graças ao bom Deus, depois de três dias de espera, vem de segunda-feira, hoje é quarta, né? Três dias não, vamos dizer dois. Terceiro dia carregando. Carregando aqui, novecentos saquinhos. Não sei pra onde é também. Mas já, já. Mas vai ver a notinha. E olha quem chegou aqui, ó. Meu padrinho, meu padrinho do canal. Senhor Barão. E aí, pessoal? Barão é o nosso padrinho do canal. Quem lembra os primeiros vídeos, ele que funcionou, eu fazer. Já tudo certo. Sucesso garantido, né, pessoal? Tá devagar. Eu sei onde é que eu boto as minhas fichas. Tá devagar os vídeos, mas agora vamos começar a trabalhar, vamos embalar as coisinhas. O Japa. E a coisa? O motorista do pé de pano. E esse outro, eu não lembro o nome dele. É o Parisotti do Gangue. Dois sete oito do Gangue, ó. Parisotti, os rapazinhos. O patateu, o patateu, que são o Chico. Lá atrás tá a Lamborghini, ó. Coisa mais lenta, chama a atenção em tudo, né? Só o filé, então, né? O Barão tá aí também pra carregar. Deus quiser, saca a carinha pra ele. Só o filé, pessoal. E vamos indo. Paraná. Paraná. Pinhão. Vai lá pro Pinhão carregar lá. Pinhão carregar lá. Tá beleza, galera. Vamos ver como é que vai dar as coisinhas. Beleza, pessoal. Um abraço aí. Abraço. Toda a galera inscrito no meu canal e no canal do Barão. Tamo junto. Beleza, Piazado. Aí, já carregamos. Encontramos um parceiro amigo nosso aqui, ó. Passando, correndo aqui na pista. Mais antiga. Parou, parou aqui. Nós tava lembrando de dez anos atrás que nós não se via mais. Lá no floresta. Floresta do Araguaia, até que nós puxava abacaxi. Que nós tínhamos um invequinho igual aquele ali, ó. Nós tínhamos um invequinho igual aquele ali. O alemão era ali do Pien, né? Agora é de Quintandinha. Porque o tempo passa, galera. A amizade verdadeira permanece. Fica pra sempre, hein? Beleza, galera? Um abraço a toda a galera de Pien, de Quintandinha. Toda a galera aí. Toda a galera do grupo, pra não agradar ninguém. De Quintandinha. Pra não agradar ninguém. Então vou junto, Piazado, hein? Beleza, Piazado. Deixar esse vidro aí, senão não dá pra nós conversar, né? Saiu a carguinha, o motora. Como é que fica? Já fica animado, né, Piazado? Graças ao bom Deus. Esperemos dois dias. Mas Deus é bom que sempre clareia as coisinhas pra nós. Encaminha as coisas. Tá bom? Saímos da máquina agora. Meio dia e meio. Então o horário tá folgado, né? Mas nunca podemos se enrolar pra estrada. Carregou, tem que ir indo. Chegar adiantado, chegou adiantado. Porque a gente nunca sabe o que vai ter lá na frente, né? Às vezes pode dar um acidente, parar a pista. Então nós temos que ir indo. Tá bom? E só agradecer a galerinha aí que tá sempre... Tá sempre na escuta. Nos videozinhos, tá devagar, né, galera? Mas é por falta de serviço. Eu não quero ficar postando qualquer coisa, né? Ficar postando dia a dia, correria. E também a gente parado é o dia a dia, né? Mas vou ficar, né, jogando conversa fora. Então eu gosto de mostrar as viajadas. O que que acontece, como é que dá as coisas, né? Então bora que bora, galera. Em busca de São Paulo. Vamos lá. É, piazada. Vamos indo devagar, ó. Chovei em dia, ó. Chovei em dia, passei na Itapema, passei uma fila arada, aí pra frente tem mais fila. Saiu muito cedo da máquina, não é? Bão, né? Igual saí meio dia e meio. Pega tudo o trânsito do dia, né? Parece que quando a gente sai mais tarde, rende mais a viagem, né? Eu tô só vendo o Sombra. Ficou cairando pra trás de mim lá a carretinha. E ele deve ter saído umas duas horas pra trás de mim. Eu falo pra vocês que... Mais uma madrugada ele não alcança. Que daí adianta mais a viagem, né? O trânsito que eu peguei ali já em São José, Floripa, ali. Tá bom, piazada? Vamos que vamos. Não tem o que fazer, não se entregueu, piazada. Tá bom? Tá, galerinha? Boa tarde, boa tarde. Tava meio sumido, né? Tava sumido, mas apareci de volta. Tá bom, galerinha? Falar pra vocês, estamos por casa. Depois de umas correrias pra lá e pra cá, meio ruim de serviço e vai carregado e volta vazio. E espera, e não dá certo. Estamos por casa hoje, domingão. Aí, vamos fazer umas manutençãozinhas aqui. Eu tenho uma turbina guardada aqui. Eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Tenho guardada embaixo do banco, reserva já, né? Uma Master Power. É uma marca já mais inferior que a original, né? A original é Rollsette. É Rollsette a marca, mas ela vem identificada como Scania, né? Que fabrica... Fabrica pra Scania Rollsette, né? Master Power também é uma marca boa. Mas a Rollsette é Rollsette, né? Eu comprei essa Master Power há uns tempos atrás. E tava guardada ali. Botei um dia fazer um teste, achei que não era tão boa e deixei guardada. Aí eu tô desconfiado que meu caminhão tá meio fracão de turbina. Um amigo meu lá, o Jean, da Giote, falou, dá uma olhada na turbina desse caminhão. Eu vou bascular ali, vou tirar fora pra ver se ela tá com folga no eixo. Vou mostrar direitinho pra vocês como é que faz. Que eu acho que passando óleo ela não tá, mas pode ser que ela esteja pegando as lateralzinhas e ela não enche bem. Aí se tiver ruim eu vou botar essa Master Power que eu tenho aqui. E vou mostrando pra vocês aí. Tá bom, galera? Então, galerinha, ó. Já. Essa é a turbina usada, que eu tenho usada a modzinha nova. Eu comprei ela nova, eu usei uma semana e tirei fora. Ela tem uma mínima folga, né? Não é que é mínima. Tem que ter uma folga que é a passagem do óleo. E eu achei que a minha podia tá folgada. Mas ela tem a mínima folga também, ó. Normal das turbinas, que ela também tem essa folguinha. Tá sujo demais esse motor. Ó, tá tudo fumaceiro e tá vazando aqui, ó. Tá vazando tudo aqui, o negócio do freio motor, ó. Tudo folgado, ó. Por isso que eu falo pra vocês que não segura nada. Sopra tudo aqui pra cima. Ó, as tampas aqui, como que tá. Tá. Lá vai esse motorzinho. Então eu ia botar a turbina. Eu acho melhor deixar essa aqui, ó. É a original, né? Ó, é Rollsette. Scanner, né? A marca dela é Rollsette. Que produz pra Scanner. E essa é a Master Power. É uma marca boa também, né? Mas eu achei que ela não carrega tão bem igual a outra. Eu comprei só pra... Que a minha tava ruim. Tava ruim, eu comprei. E botei. Eu vi que o caminhão perdeu muita força. Eu mandei recondicionar a minha. Trocar as buchinhas e deixar zerado. Ficou 100%. Deixa eu tirar, tô zeradinho. Tirei a mangueira. Mangueira aqui. A Maria já tá me chamando. A Maria já tá chamando lá. Descoceada, bicho. Nossa, vazando o óleo aqui. Na tampa. Deixa eu virar aqui pra vocês ver. Tá bom. Piazando. Tem que... Ou mandar embuchar esse aqui, ó. Mas não compensa. Uma vez eu mandei embuchar já. Esse eixo aqui, ó. Afogado. Quando o freio motor não segura. Aí eu até desmontei. Tirei fora as braçadeirinhas aqui. Tirei o freio motor fora. Tirei fora. Pra ver se a borboleta não tava virada, né. Se ela vira tranca passagem. Olha como tá aqui, ó. Ó, soprando tudo. Não sei se vocês estão enxergando. Vazando tudo. E aí, galera. Já deu uma geral aqui. Turbina tá 100%. Tá boa, boa mesmo. Não compensa tirar, né. Igual eu mostrei pra vocês. E... Ó, vamos ter que guardar ali pra dentro. Guardar pra dentro. Enchei um pneu aí. Vou mostrar pra vocês como é que eu calibro meus pneus. Comprei uma mangueira certinha ali, ó. Nota 10. Calibrar os pneus. Vou não tá sem fazer nada. Eu não tinha muito costume de calibrar pneu. Depois que comprei, é direto cuidando certinho. Às vezes dá penície de parar na borracharia. Vou mostrar certinho pra vocês. Só fazer um arzinho aqui. Vai. Vou mudar os vizinhos. Ó. Vou mirar ali. Carregou agora. Carregou tudo. Passar a linha. Já liguei aqui, ó. Esse gato aqui da carreta, ó. A carreta ali, ó. E gato na mangueira. Só que o meu... Quebrou o reloginho. Mas como o caminhão carrega até 120. Então na hora que dá a descarga lá, eu sei que deu em 120. Mas eu tenho que arrumar o reloginho que quebrou. Soltou os parafusos. E esse pneu aqui tá murcho. Começou a gastar, ó. Já tá mais baixo. Mas ano, o retreitor também, né? Correria e serra. É que é ruim que antes você calibrava certinho, ó. E agora tá bloqueando o relógio. Pode tá com... Quantas libras? Não, tá marcando errado. Não tá certo aí. O reloginho tá bloqueando. Deixa calibrar até dar a descarga lá. Já dá um arzinho nele. Eu ia lavar, mas nem vai dar tempo. Fiquei mexendo lá com... Freio motor e turbina. Tá bom, galerinha, galerinha. Olha como eu fiquei de graça. Eu não tenho preguiça de me sentar, não. Já tem que meter a mão, né? No carro essas... Aperta demais, ó. Começa a soltar aí junto, fora. E a hora que esquenta, eu vaza graxa. Por mais que também, porque... Se não, toda a vida eu vaza um graxa nas rodas, né? A gente tá feio. E, piazada, amanhã eu ia pra Guarapava ou Rio Grande do Sul. Não vou mais. Vou correr atrás de uns negocinhos aí. Nossa, eu tenho uma lista aqui de graxa. Correr atrás de uns negocinhos aqui. Pra mim... Pra mim fazer... Pra mim fazer uma surpresa pra vocês. Tá bom? Até o final de semana eu vou estar divulgando. Vou falar pra vocês. O presente que eu vou dar pra vocês. Por uma moedinha. Uma moedinha. Tá bom, galerinha. Deixa eu calibrar o pneuzinho. E depois... Tem que tomar um banho de refrigerante pra tirar essas graxas. Pera aí.